E aí, tudo bem com vocês? Eu sou 100% Karen e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tratadores do Planet Zoo e uns probleminhas que eles podem apresentar. Então, pra começo de conversa, o que um tratador faz? O tratador basicamente é responsável por alimentar e limpar os habitats. E só. Transportes, animais e outras coisas, tanto os zeladores quanto os veterinários que fazem. Então, o tratador vai só alimentar e limpar. Pra explicar um pouquinho como que eles funcionam, eu vou usar esse meu zoológico aqui, que é de uma franquia. Eu tô reformando o zoológico inteiro, dá pra ver que tem um espação lá pra trás. Que eu ainda não mexi. Então, não vamos olhar muito perto, que ele tá meio feioso. Tudo tem reforma. A única coisa que eu fiz até agora foi esse habitat e esses dois, mas a gente vai usar, então, o dos pavões, porque eles sempre... Sempre me dão problema. Pra chamar o tratador, a gente pode fazer de dois jeitos. Ou clicar no animal, clicar em chamar tratador, ou clicar em alguma das paredes do habitat e clicar no botão com o mesmo texto. Tipo aqui. Vamos ver o tratador. Onde que ele está. Tá aqui no meio da galera, correndo até o habitat. Então, agora ele vai entrar e vai ver do que que precisa pra esse habitat. Não precisa de nada, ele vai pegar e vai virar. Uma coisa que eu já vi o pessoal fazer é, eles chamam o tratador, o tratador vem correndo, entra. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Tá dando uma olhadinha, não precisa de nada, o tratador tá indo embora. E a galera se desespera, ele começa a clicar que nem um louco, chama tratador, chama tratador. Mas a verdade é que se eles realmente precisarem de comida, o tratador vai ter que vir e ver, voltar pra cabana dos tratadores. Cabana dos tratadores, acho que é isso que chama, né? E pra preparar a comida. Então não precisa ficar clicando loucamente. Dá um tempo, cara. Chega lá, dá um mizu, daí voltar. Então se ele pegar e der as costas e ir embora, calma. Primeiro vamos acompanhar aonde que ele tá indo. Uma coisa que é importante dizer é que não é porque o potinho de comida tá vazio que o bicho tá com fome. Se a gente entrar aqui em nutrição, a gente vai ver que a alimentação tá 100%. Então o tratador não vai vir aqui e encher. Vamos chamar o tratador aqui pra ver como é que fica. Ela vai entrar, dar um mizu e vamos ver o que ela vai fazer. Saindo do habitat e perambulando, porque não tem comida, mas o animal também não tá com fome. Então não precisa se desesperar, às vezes é só se os animais estão melhores do que você imagina. Aqui a gente vê então que todos eles estão comendo aqui do item de enriquecimento. Então não necessariamente tem que colocar comida no potinho. Agora que tem comida no potinho, eles estão indo pra lá. Mas tava comendo até aqui, normal. Agora eles estão sem comida. Ou pelo menos o potinho eu traquei pra um menor, pra gente fazer uns experimentos. E aqui não tem nada. Vamos clicar aqui e chamar o tratador. A gente vai ver o tratador, a Jolene, entrando. Tem um mizu, vai limpar as caquinhas e os alimentos podres, caso precise. E depois de ter pego todas as caquinhas, ela vai limpar mais caquinhas, porque esses bichos não param. Então, aqui a Jolene entrou, viu como é que tava e tá indo pra cabana dos tratadores. Bom, a Jolene terminou a comida que ela tinha que fazer. A colega dela ainda tá fazendo. Ela é um pouquinho mais rápida, porque eu treinei a Jolene. Porque antes era uma loucura de Flamingos. Flamingos não, perdão, de pavões. Se bem que Flamingos normalmente tem esse problema também. E ela não tava dando conta. Mas eu vou falar um pouquinho sobre treinamento, esse tipo de coisa, e depois. Vamos só ver como que ela atua. Bom, os animais estão com fome. Então ela vai colocar a comida. No enriquecimento. E a outra parte da comida ela vai colocar na tigela mesmo. Se isso não for o suficiente, ela pode colocar a comida no chão. Às vezes quando tem bebês, ou acaba aumentando a quantidade de animais, e você não coloca potes novos. Aqui, ó, ela vai fazer exatamente isso. Eles colocam no chão, pros animais pra ir comendo também. Por quê? Porque eles fazem exatamente a quantidade de comida pra que todos os seus animais se alimentem. Ou, pelo menos, relativo a quantos deles estão com fome. Ah, eu vou colocar mais uma pilha de alimento aqui. Então não precisa se preocupar, por exemplo, se eles chegarem e encherem só o item de enriquecimento. Porque os animais também podem preencher a fome deles ali. Então isso também não é um problema. É parte de como o jogo funciona. No modo carreira tem uma fase que tem muitos pandas, e dava pra ver bem isso. O tratador ia lá, colocava um pouco de comida numa das plataformas, mais comida na outra plataforma, mais comida no enriquecimento, e mais comida no chão. E os pandas iam de acordo com o que tava mais perto. Então todos eles se juntavam na primeira plataforma, terminavam de comer, iam pra próxima plataforma, terminavam de comer, iam pra pilha no chão, ou iam pro enriquecimento. Então não é um problema. Não vão colocarem comida exatamente nos potinhos. Agora vamos ver um animal que isso não funciona tão bem, que é a coisa das duas tartarugas que a gente tem no jogo. Tanto o de galápagos, quanto a de 6x, não sei como fala. Aqui acontece um pouquinho diferente, porque eles são animais extremamente lentos. Então se você tiver um habitat muito grande pra eles, tem chance de que o tratador vá, coloca comida, e o seu animalzinho não tenha tempo de comer, ou porque os outros animais chegaram mais rápido, ou porque ele tá num lugar ruim, ou porque não tá bem distribuído os potes de comida em enriquecimento com alimentos. Então se você ficar recebendo muito a notificação de que um dos seus animais desses lentos não tá recebendo comida, pode ser isso. Pode ser porque ele em especial tá longe. Um exemplo, eu não lembro se eu já enviei pra outro lugar ou não, mas eu tinha um machinho que sempre ficava pra trás. E isso é por chance, lógico que não é diferente a velocidade dos animais nem nada. Mas tinha um que eu sempre recebia que tava sem comida, e todas as outras tartarugas estavam bem. Então eu fui ver, e é porque ele, por algum motivo, ele acabava andando sempre pra um lugar um pouquinho mais longe. Além disso, eles também podem bugar e ficar travado no lugar, então é sempre bom dar uma olhada no animal que tá com fome e ver se ele não tá travado. Se tiver, você vem aqui e clica em transferir, e você joga ele um pouquinho mais perto do alimento. Aqui ele tava quase chegando no enriquecimento, e eu tirei ele de perto, acessar. Mas, ó, vamos transferir ele aqui um pouquinho mais perto pra esse alimentador aqui. O pequeno Pedro. Tá bonitinho. Isso não vai forçar ele a comer, mas vai ficar um pouquinho mais perto, então tem mais chance de que, caso seja um desses animais que esteja com problema, que ele consiga se alimentar também. Mais uma coisa que pode acontecer é que talvez tenha algum glitch ou algo assim, e o tratador não consiga encher o pote. Então é sempre bom você pegar o item e clicar em mover. Não precisa mover muita coisa aí, não precisa, tipo, ah, visual assim, parece que não tem nada errado. Mesmo assim, pode ter um glitchzinho. Então move pra um lugar um pouquinho diferente, e ver se funciona, ver se o tratador vai chegar e colocar a comida lá. Esse caso, por exemplo, é um dos que ele não vai encher todas as alimentos, as tigelas, seja lá como chama, os coxos de comida, porque não precisa. Agora que eu tenho poucos filhotinhos, elas... E só esse coxo, aqui que tá os filhotinhos, e esse enriquecimento já é o suficiente. Normalmente, se o animal consegue andar até a plataforma de comida, o tratador também vai conseguir. Mas não custa de tentar mexer um pouquinho e ver se mudou alguma coisa, né? Mais uma coisa sobre alimentação, é que você pode dar comidas de diferentes tipos de qualidades pros seus animais. Então, por exemplo, aqui do lagarto. Se a gente vir aqui em bem-estar, nutrição, qualidade da última refeição, a gente vê que tá só 50%. Então a qualidade da última refeição foi moderada. Se você pesquisar esse animal, e se eu não me engano, eu já pesquisei até o final, todo, sim. Você pode clicar no habitat do animal, vir aqui em animais, escolher, caso tenha mais um tipo de animal, procurar qual que tá, que você quer aumentar a qualidade, e clicar aqui em definir qualidades dos alimentos. Então ele tá na qualidade 1, vou colocar na qualidade 2. Tem que tomar cuidado, porque isso aumenta o preço de cada vez que você vai colocar o alimento. E aqui no caso do lagarto não é muita coisa. De 45 pra 51 é possível que você... Se você perceber, vai ser impressionante. Mas no caso de leões, por exemplo, fica bem caro. Então às vezes tem que tomar cuidado e deixar... Dá pra você investir no bem-estar do animal em outros aspectos, e deixar esse um pouquinho de lado. Porque senão você tem chance de falir o teu zoológico, e por causa da qualidade dos alimentos. Bom, a gente viu então um pouquinho como que a alimentação funciona, como que o tratador atua, e como melhorar a qualidade da comida. Mas vamos ver como deixar isso mais eficiente. Uma ferramenta muito importante do jogo são as áreas de trabalho. Se você não sabe, você pode entrar aqui em zoológico, funcionários, e aqui em cima vai ter as áreas de trabalho, que você pode dividir cada pedaço do seu zoológico, pra que cada funcionário atue apenas em alguma parte específica. Pra evitar que o teu tratador fique dando voltas muito grandes, e perca muito tempo caminhando, o ideal é você delegar ele pra uma área específica, que tenha o que ele precisa. Então, um tratador precisa de uma sala de funcionário, de uma cabana de tratador, acho que é esse o nome, cabana de tratadores, é esse o nome mesmo. Então, precisamos de um habitat, de uma cabana de tratador e de uma sala de funcionários. Sala de funcionários pra ele poder descansar, a cabana de tratador pra poder preparar os alimentos, e o habitat, porque é o que ele tem que fazer. A sala de funcionários, você pode ainda colocar alguns benefícios, como por exemplo, nessa sala aqui, eu quero que seja uma sala de descanso, que eles recuperem a energia um pouco mais rápido. Caso eu esteja tentando treinar, ou eu precise que eles sejam mais fortes pra situações piores, eu posso colocar, por exemplo, saúde dos funcionários, ou fontes de aprendizagem. Isso aumenta tanto o treinamento, quanto a ideia de saúde dos funcionários, aumenta um pouquinho a resiliência deles. Então, é importante quando você tem um, que seja dois tratadores pra um habitat meio difícil de cuidar, com o cheiro de animais, ou esse tipo de coisa. Então, é sempre bom deixar eles um pouco mais resistentes. Também é bom pra atendentes, principalmente, normalmente é eles quem é o mais invisto, porque senão eles ficam bem nervosos. O que eu tenho feito, normalmente, é colocar um tratador por habitat. Dá pra economizar e colocar um tratador pra dois habitats, mas no começo do jogo isso faz sentido, quando o dinheiro é bem contadinho. Mas depois do tempo que você mais precisa é que seja rápido, que o seu animal não dê chance pra que... de chiar ou de passar mal, ou algo assim. Em alguns habitats, especialmente em habitats mistos, cheios de animais diferentes, como a maioria do pessoal faz hábitos de savana, cheios de animais, é possível que você precise de mais do que um tratador. Se você passar de três, eu já começo a questionar. Talvez valha mais a pena você treinar eles um pouquinho do que ter tantos funcionários assim. Ainda mais porque a cabana dos tratadores, por exemplo, tem um espaço limitado. Limitado, perdão. Então, é... Talvez seja melhor você dar uma segurada. A cabana de tratador e a sala de funcionários, o ideal é que elas sejam o mais perto possível dos habitats pra evitar aquela caminhada. Vamos ver quanto tempo que a Jolene passa caminhando. Ela passa uma boa parte do tempo, 40% do tempo dela caminhando. E ela não... Não tá longe. Então, a gente consegue imaginar, por exemplo, se ela estivesse trabalhando aqui e o habitat dela fosse aqui do outro lado, não é tanta distância assim, mas já causa um impacto. Além disso, eles se cansam. Então, ela vai precisar descansar. Caramba, ela tá 44 anos aqui? Caraca, velho! Quantos essa mulher tem? Tá lindona, hein? Conservada. Parabéns pra ela. Se, por exemplo, você viu aqui, no caso da Jolene, 24% do tempo dela é ocioso. Ela é um funcionário que poderia ter mais um habitat, talvez um vivário ou algo assim pra ela cuidar. Pra terrários é um pouco diferente. Não precisa ser um funcionário por terrário, porque não é tanto trabalho assim. Eles visitam uma vez por mês pra colocar comida e limpar o vidro. Não é grande coisa. Inclusive, vamos ver. Ele deu uma olhadinha. Não, parece que não tem nada pra limpar. Então, não precisa de tanta gente assim. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um erro que eu cometi nesse zoológico. Que eu sem querer coloquei dois funcionários pra parte de terrários. E claramente não precisa. Se a gente entrar aqui na página da Xanda, a gente vai ver que mais de metade do tempo ela não faz nada. Do outro funcionário, do Eric, ele também passa 57% do tempo dele sem fazer nada. Então, eu claramente não preciso de dois nessa função. Eles estão treinados pro nível 2 e 1. Então, eu vou pegar a Xanda e vou tirar a zona dela porque ela não precisa. Uma coisa. Eu deixei a Xanda sem área de trabalho. Por quê? Não é normal, mas às vezes eu gosto de colocar um ou dois funcionários sem delimitação de área. só pra dar aquela ajudinha em alguns casos quando acontece muita coisa ao mesmo tempo. Mas não é sempre. E se eu vejo que eles estão perdendo muito tempo ou caminhando ou não estão ajudando o suficiente, vai embora. O negócio aqui é economia. Outra forma de melhorar a qualidade, a velocidade do seu tratador é treinando ele. Se você vier aqui na lista de funcionários, você já pode clicar diretamente aqui nessa flechinha pra treinar ele. Ou se não, você clica nele, clica em serviço, perdão, clica em treinamento e coloca pra treinar. Vai ter um custo, normalmente não é muita coisa e o funcionário vai querer mais. A gente tá vendo aqui que ele tá recebendo demais. Vamos dar uma cortadinha. Dá pra gente ver aqui. Um estagiário de comadina ela recebe 1.050. Um que está treinado por nível 2, que eu não lembro como é que é o nome. ele é capaz. Já recebe 1.550. Um funcionário com 3 estrelas como a Natália já recebe 2.050. Então a gente já dobrou o salário do estagiário. A Jolene, que é a nossa responsável pela área dos pavões, ela é 4 estrelas e recebe 2.550. Isso sempre no talo. Eu não coloco muito mais não do que precisa. Eu nem tenho algum aqui que chegou no nível 5 porque eu não cheguei a precisar disso. Quando eu treinei a Jolene e coloquei a área dela um pouco mais perto do habitat, já foi eficiente para ela ficar muito mais eficiente. Então não precisa chegar no nível 5 e isso vai acabar com as suas finanças porque pagar 3 mil funcionários, especialmente no começo do jogo, é meio pesado. E depois do tempo, você acaba parando de se importar porque começa a ficar um pouco fácil conseguir dinheiro. Eu sou rica! Mas no começo, isso para o final do jogo, no começo é bom você dar uma seguradinha. Então se você está vendo que ele não está dando conta, mas também não está tão ruim que precisa contratar mais alguém, treina ele. Ele fica bem mais rápido. Eu diria que até o nível 3 vale a pena. 4 e 3 já é um pouquinho demais. Com isso, o tratador vai ficar mais rápido e mais forte. Então ele não vai descansar tanto, vai conseguir trabalhar mais e quando precisar descansar, vai descansar mais rápido. Bom, o que eu mostrei aqui pode te ajudar a arrumar um pouquinho em tanta eficiência quanto alguns bugs que você possa estar sofrendo no teu jogo. Mas caso não funcione, a Frontier tem uma página dedicada a tickets de bugs específicos. Você pode colocar lá o que está acontecendo com você e acho que pode enviar até o teu save para eles poderem investigar. Eles comentaram que na maioria das vezes os erros eram causados pelo design. Então o próprio usuário poderia ter feito algumas coisas que mudaram. Então pode ser que você tenha um bug, mas não custa tentar mover um pouquinho as coisas e ver como está o funcionamento do seu zoológico antes de preencher o ticket. Se nada funcionou, envia para eles. Eles têm lá um tempo para responder. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo. Você pode acompanhar tanto o seu pedido quanto outros. Eu acho que tem que ser em inglês, mas nada nenhum. Eu acho que é em inglês, mas não tem nada que o contrator não resolva. Eu vou colocar o link aqui na tela em algum lugar e aqui na descrição para caso vocês queiram enviar o seu ticket lá. Se você gostou das dicas, aprendeu alguma coisa, se eu te ajudei, clica no like, ajuda um montão. Se você quiser continuar recebendo dicas sobre Planet Zoo ou sobre outros jogos, não esquece de se inscrever. E caso tenha mais dúvidas ou ache que tem algum problema que eu possa ajudar, deixe um comentário que eu respondo assim que possível. Qualquer coisa eu faço até vídeo, tem vários outros que eu percebi que a galera tem várias dúvidas e que algumas jogando o modo carreira você acabaria aprendendo meio que à força ou ou tem coisas pequenininhas que o pessoal que por exemplo jogava Planet Coaster vai saber um pouquinho melhor do que o pessoal que está chegando cru agora no Planet Zoo e eu poderia fazer um vídeo para vocês sobre isso ou sobre as suas dúvidas. Então não deixe de comentar. Muito obrigada por assistir, muito obrigada por estar aqui até agora e tchau! tchau!